E aí, Kildry, o que é esse tal de fluxo de caixa? Bom, pessoal, hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa bem interessante que incomoda muita gente e que faz muita confusão, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa não tem nada a ver com se você teve lucro ou prejuízo. O fluxo de caixa, ele analisa a movimentação financeira entre entradas e saídas de recursos do seu caixa. E tem um detalhe bem importante. Muitas pessoas confundem o fluxo de caixa com o dinheiro que está no caixa. Para o fluxo de caixa, a gente engloba tudo. Dinheiro, saldos na conta bancária, cheque à vista que você tem para fazer algum pagamento que está disponível para você, seja para depósito ou pagamento. Então, vamos lá. Quais são os recursos que você tem hoje disponível? Vamos fazer uma simulação? Vamos supor que hoje você tem duas contas bancárias, mil reais em cada conta bancária. Então, você tem dois mil reais em banco. Você tem mais mil reais em dinheiro. Então, quer dizer que você tem três mil reais para fazer pagamento hoje. E vamos supor também que você tem um cheque aí de mil reais de um cliente seu. Então, você tem quatro mil reais no dia de hoje. E aí, o que você tem que pagar hoje? Vamos supor que você tem várias contas para pagar. E que o total dessas contas também dá quatro mil reais. Então, matematicamente dizendo, quando o dia finalizar, você pagou tudo que você tinha que pagar, seu caixa ficou zerado. Então, o fluxo de caixa é você analisar tudo que você tem que receber, tudo que você tem disponível, tudo que você tem que pagar. Este cruzamento das informações vai te dar o seu resultado do fluxo de caixa. Bom, o fluxo de caixa você pode analisar o dia de hoje, o dia de amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, dois meses e assim por diante. Então, como que você faz isso? Você vai cruzar essas informações dia após dia. Então, vamos supor que hoje eu quero fazer análise de hoje até o último pagamento que eu tiver e até o último recebimento. Então, eu vou somar tudo que eu tenho para receber, seja cartão, dinheiro, cheque, notinha e o dinheiro que eu tenho hoje em caixa. E vou ter o total que eu tenho para receber até o final do meu fluxo de caixa. E também eu posso subtrair tudo que eu já tenho previsto de pagamento, seja aluguel, seja telefone, outros tipos de despesas. Então, eu vou considerar esses pagamentos. Quando eu fizer esse cruzamento, eu consigo ter noção dia após dia de como que vai estar andando meu fluxo de caixa. Não é bem interessante? Ficou mais simples agora esse entendimento? Agora, sabe o que é engraçado? A maioria dos empresários tem uma tremenda dificuldade de ter essa visão. Do dia atual, acaba sendo mais fácil, porque você está com as pontas em mãos e soma e subtrai. Agora, o que eu quero trazer para você é um conceito de uma planilha para simplificar tudo isso. Eu já tive diversas vezes problemas com o fluxo de caixa e eu consegui com uma planilha organizar isso. Eu simplesmente lanço o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que receber, até o último pagamento e recebimento que eu tenho. E essa planilha me traz ali dia após dia o saldo que eu vou ter naquele dia. Não é maravilhoso? Não é interessante? Então, é isso aí que eu quero convidar você a fazer, a você analisar seu fluxo de caixa e ter essa visão completa aí. Muito bacana, um grande abraço e até o próximo vídeo.